Pescadores, lançamento 2022 da Sainte, a carretilha para Fly, tá, carretilha de Fly, Liberty Pro. Ela tem dois modelos da Liberty, a Liberty, que é alumínio injetado, né, e essa é a Liberty Pro. Que a diferença, alumínio, ó, CNC, ok? Esse CNC torna ela leve e forte, ok? O mesmo material que é o chassi é o carretilha. E eu vou pedir pra aproximar agora pra você ver que linda que ficou essa carretilha. Vou pegar essa tamanho aqui, 9 e 10, ó, muito grande pra ficar melhor, olha que show. Ó, esse é o alumínio CNC, chassi e carretilha, esse alumínio, ok? A manivela é intercambiável, ela, ela, você pode estar substituindo do lado direito para o lado esquerdo, aqui ó. Lado direito para o lado esquerdo. O drag aqui, ó, o freio, que são, né, ponto a ponto, ó, ponto a ponto, ok? E tem três rolamentos no total, beleza? Essa carretilha, pessoal, ó, vem em quatro tamanhos diferentes, com três rolamentos, todas elas. E mais as características que eu falei pra vocês. Agora eu vou falar o peso de cada uma. Vou começar pela menorzinha aqui, ó. Essa aqui é o tamanho 3, 4. Você me ajudou, por favor? Olha, ó, 3, 4, com o peso de 137 gramas. Olha que leve, galera. Leve e forte, essa daqui, ó. Bom? Já essa aqui, ó, 5, 6. O peso dela é 147 gramas. Dá 7, 8, com o peso de 155 gramas. E dá 9, 10, 9, 10, essa daqui, ó, com o peso de 160 gramas. Leve, pessoal, e forte, ok? Aí, vai de você o quê? Encaixar certinho no seu conjunto, no seu conjunto equilibrado, encaixar na vara certinha pra ela, com a linha certinha e se divertir com os peixes. Beleza, pessoal? Essa carretilha vocês encontram na loja do Boto. O link tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. É só clicar, ok? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente, um curtir, beleza? Se inscreve em nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais e boas pescarias. Valeu!